Nós estamos na manhã desta segunda-feira, novamente aqui cobrando justiça pelo João Paulo. Estamos aqui ao lado dela, a esposa Rosemary, que vai falar com a nossa equipe de reportagem. Rosemary, um momento de muita dor, um momento de muita comoção, amigos e familiares aqui. Muita, muito. Hoje é o dia que a gente vai enterrar João Paulo. Nunca mais a gente vai ver ele. Por causa de um assassino, um maldito assassino. A gente quer justiça. Eu quero justiça pelo meu marido, pela minha família. Eu quero que ele pague. Eu quero justiça. Eu quero que ele pague. Vocês conseguiram saber também aí que ele foi solto na audiência de custódia? Foi. E hoje a vida do meu marido vale cinco salários mínimos. A minha família vale cinco salários mínimos. Onde está agora o coração da família, o coração dos familiares e dos amigos aqui? Está doendo. Meu filho, autista. Ele não aceita a partida do pai. Ele está isolado. Ele está tendo febre emocional. Ele disse que não quer que o pai dele vire uma estrela. Que ele quer que o pai dele chegue do trabalho e vá para casa. Ele, nesse exato momento, está deitado. Ele não quer falar com ninguém. De olhos fechados, isolado no mundo dele. Porque o monstro tirou a vida do meu marido e vai sair impune. Porque a justiça é falha. A justiça maldita é falha. Vocês já receberam algum apoio, alguma fala da polícia civil? Já falaram com vocês? Alguma situação? Nenhuma. Nenhuma. Eles não nos procuraram para nada. Para nenhuma satisfação, para nada. Aqui o que vocês pedem realmente é justiça. Inclusive vai acontecer um protesto em homenagem ao João Paulo. Vai, vai acontecer um protesto. Os motoboys vão fazer um protesto. E a gente quer justiça. Eu quero justiça pela vida do meu marido. Porque a vida do meu marido não vale cinco salários mínimos, não. Eu quero justiça. Eu quero que ele pague. Eu quero que esse monstro pague. Eu quero que ele pague pela vida do meu marido. João Paulo, o que você mais lembra dele? Dele ser carinhoso? Dele ser atencioso com você, com seu filho? Um bom marido, um bom pai, um bom filho. Ele era alegre, divertido. Todo mundo gostava dele. E hoje a gente não tem mais ele por causa de um monstro. Eu quero justiça, gente. Eu quero justiça. Eu quero justiça pela vida do meu marido. Mas ele aqui... A palavra da Rosemary é que o velório está acontecendo no bairro do Mãe Luísa, né? Mais tarde o sepultamento deve acontecer. Também às 17 horas um protesto vai acontecer em memória do João Paulo. E a gente, a equipe do Via Certa Natal, continua acompanhando esse caso. O Águia, com os detalhes, as imagens de Emily Figueiredo para o Via Certa.